Olá, tudo bem? Eu tenho 37 anos, eu moro em Alagoinhas, Bahia, tenho dois filhos, tenho uma vida estável, independente e nesse momento da minha vida eu almejo encontrar um companheiro, alguém que eu possa compartilhar e construir uma vida e uma história de parceria, de mão dupla, que eu possa me entregar, mas que alguém também se entregue a mim e que a gente possa construir uma história bem bacana, que seja para uma vida inteira, porque eu acredito no amor e eu espero encontrá-lo, essa pessoa super legal, que será o meu parceiro e o meu amigo para sempre. Então eu espero que, se você se interessar pelo meu perfil...